Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo por aqui nesse canal e o vídeo de hoje tá ó, uma uva super especial. Isso porque nós vamos falar de um dos temas preferidos que todo mundo gosta de receber aquele elogio. E com nós mulheres não é diferente, a gente também ama receber aquele elogio vindo daquele homem especial. Porém aqui nesse vídeo eu vou te ensinar a forma certa para você elogiar aquela mulher. Depois, claro, da nossa vinheta. Produção, roda a vinheta, vai! Acredito que muitos homens ficam com esse dilema na cabeça. Como é que eu faço para elogiar aquela mulher? Será que ela vai achar mais o mesmo? Ou será que ela vai ficar mega convencida, passando até a me destratar? E aí? Devo ou não elogiar aquela mulher? Como proceder? E aí, já se imaginou nessa situação? Ou já passou por isso? Isso já aconteceu com você? Já comenta aqui embaixo pra mim. Pois é, os elogios são bons, todo mundo gosta e com nós a mulherada não é diferente. Contudo, entretanto, todavia, existem formas e formas de elogiar uma mulher. Evidentemente, como tudo na vida tem nos dois lados, com os elogios também não é diferente. Existem os elogios certos e também os elogios errados. Onde você acaba fazendo aquele elogio achando que está arrasando e, na verdade, vai tudo para o brejo por água abaixo. E é por isso que eu estou aqui. A partir desse vídeo, daqui pra frente, todos os elogios que você vai fazer, a forma que você vai falar e o que você vai falar, vai surtir resultado positivo na gata. Entendeu, né? Então, dessa forma, vamos começar. Os meus inscritos aqui no canal já estão acostumados. Aliás, se você não é inscrito ainda por aqui, já aperta esse botãozinho e ativa esse sininho. Mas voltando, os meus inscritos aqui no canal já sabem que tem que se destacar da maioria. Ou seja, ser aquele homem diferenciado, que faz diferente, que pensa diferente. Se destacando assim, inevitavelmente, da maioria dos homens que sempre faz mais do mesmo, seguindo o fluxo, seguindo a boiada. Então, você, meu querido, que certamente é inscrito nesse canal, já conseguiu capturar várias dicas que eu falo aqui em muitos vídeos. E uma delas, e muito poderosa, acredito eu que seja até o ponto de partida, é, antes de tudo, você criar conexão afetiva e emocional com aquela mulher. Em muitos vídeos aqui no canal, certamente você já me ouviu falando da tal conexão afetiva e emocional. E eu tô falando justamente, iniciando o vídeo por essa questão, pois se você conseguir gerar com aquela mulher essa tal conexão, todos os elogios que você for fazer, certamente vão ter um pezinho maior. Dito isto, logo de cara eu preciso falar pra você que não faça elogios, que não sejam sinceros, que não sejam espontâneos, que na verdade não é bem aquilo que você tá querendo falar. Porque a gente percebe, tá? E aí a coisa vai azedar, vai por água abaixo e aquela mulher vai ser tão somente educada com você, dando aquele risinho falso ou aquela olhada pra cima pensando, hum, mais o mesmo. E essa dica também vale para aqueles elogios comuns que todos os homens medianos acabam fazendo. Vamos por um exemplo. Nossa, como você é linda, você é gostosa, que olhos são esses que você tem? Queridos, certamente essa mulher já tá até careca de escutar esses elogios mais do mesmo que todo mundo faz. Por exemplo, se ela tem olhos claros, expressivos, um olhar fatal, certamente alguém já fez esse elogio para essa mulher. Portanto, não seja você mais um seguindo essa linha, esse mesmo fluxo. Seja diferente, pense diferente e faça aquele elogio diferente. Tá bom, Amanda? Eu já entendi, mas diferente como, hein? Vou te contar. Os elogios, de fato, que mexem com a gente, que ficam passando na nossa cabeça, que a gente fica rememorando aquele certo alguém, são elogios que remetem muito mais à personalidade daquela mulher, uma atitude dela, do que propriamente às suas características físicas. Portanto, já anota aí no seu caderninho que vale a pena. Elogios que destacam, por exemplo, como aquela mulher é inteligente, como ela é desenvolta, como ela se comunica bem. Se de repente é uma mulher super divertida, super descontraída, você também pode enaltecer isso na gata. Dizendo, por exemplo, que ela é uma excelente companhia, uma pessoa leve, agradável, divertida de estar por perto. Pode ter certeza que esse tipo de elogio faz muito mais efeito do que aquele Uau, como você é lindo, como você é gostoso e pitel. Entendeu? Pra gente tem um efeito muito melhor, mas muito melhor mesmo, nos homens que conseguem reparar nas nossas atitudes, nas nossas ações, como nós somos no dia a dia, nos nossos traços da personalidade, por um exemplo. E não somente na nossa carcaça física, no corpo físico. Tudo bem, eu te entendo, se ela tiver curvas invejáveis, quase que impossível ninguém reparar. Mas certamente essa mulher já ouviu muitos elogios desses homens medianos por aí. Por isso que eu tô te falando, para sair desse efeito manada, desse efeito boiada, quebrando esse padrão e fazendo diferente. E isso, claro, se você quiser causar uma boa impressão nessa mulher e ficar nos pensamentos dela. Em que ela, certamente, quando o encontro acabar, vai pensar Caramba, ele fez um elogio diferente da minha personalidade, como eu falo, como eu sou divertida, como eu sou inteligente. Ou qualquer outro elogio que emeta esse campo das ações, das atitudes, e não propriamente do corpão da gata. Entendeu? Vai por mim, porque isso faz toda a diferença. E aí, você gostou desse vídeo? Esse vídeo foi rapidinho, mas foi bem pontual, passando o ouro aqui pra você. Sendo essa, portanto, a forma correta de proferir aquele elogio pra gata. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar aquele like pra mim. Se inscreve no canal e badame esse sininho, pra que você seja avisado de todos os vídeos que rolar por aqui. Te convido a me dar um oizinho lá no meu Instagram, e também ser um membro aqui desse canal, e participar comigo lá do meu canal exclusivo e gratuito do Telegram. Já aproveita e me conta aqui embaixo quais elogios você já fez para uma mulher. Muito obrigada pela sua companhia. Mais um vídeo por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.